E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca. Pessoal, essa é uma lista bem rápida, vídeo de dois minutinhos mesmo sobre os novos estádios adicionados no FIFA 16. Não são todos os estádios do jogo, até porque a maioria deles já estava no FIFA 15 e todo mundo conhece, vocês conseguem encontrar aí no jogo antigo, teoricamente, no jogo atual. O primeiro estádio é o do Borussia Mönchengladbach, que é bem interessante aí também, um estádio bem bonito. O segundo é do Carroll Road, é o estádio do Norwich City. O terceiro estádio é o Century Field, que é o estádio do Seattle Sounders. O mitológico é o monumental, estádio do River Blade. Fraton Park, o estádio do Portsmouth, que tem uma história bem interessante por trás. O que aconteceu? Que só para esse estádio a EA se justificou para adicionar. Os outros foram adicionados por estudo, por pesquisa e tudo mais, mas esse estádio foi adicionado porque o diretor de criação da série FIFA acabou falecendo numa luta muito difícil com o câncer. E em tributo a ele, eles adicionaram o Fraton Park Stadium no jogo, já que o cara era um grande fã do Portsmouth. Bem legal, né? Bacana essa homenagem que eles fizeram. Então, o estádio está adicionado no FIFA 16. O próximo estádio é o King Abdullah Sports City, que é o estádio de uns três times, mais ou menos. E um deles é o famoso Awale, que compra todo mundo no mundo inteiro. O outro estádio é o Stade Velódromy, que é o estádio do Olympique de Marseille e seguido do Vicarage Road, que é o estádio do Watford, aí da Inglaterra. Para finalizar, galera, nós temos o Vitality Stadium, que é o estádio do Bornemouth, que é bem bonito, por sinal, bem interessante. Se vocês derem uma olhadinha aí no YouTube, procurar algumas fotos no Google, vocês verão que todos esses estádios são bonitos. Obviamente, pelos estádios que nós temos aqui no Brasil, esses outros estádios são bem mais bonitos, bem mais organizados. Mas temos também coisas bem interessantes aqui no Brasil. Galera, essa é uma lista bem rápida, como eu falei, dois minutinhos, já estamos indo para três. Espero que vocês tenham gostado. Falou, galera, um abraço e eu fui!